Fala aí galera, beleza? Boa tarde para vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs Por favor se inscrevam no canal, deixem seu like, é isso aí Quarta-feira cedo, tenho que buscar o Mateo na casa dos primos dele Então, solzinho né, nada melhor, dar um rolezão de Opala, tá parado ali, botar aquela weber para funcionar E vamos ver se sobe um tempo de repente para fazer um rolezinho com o Bug, que também está precisando rodar Que faz tempo que não sai, certo? Estou aguardando uma posição do Panda aqui com relação ao lance da embreagem do Charger Possivelmente isso esteja no chão hoje de tarde, então vamos ver, vamos aguardar O Panda está finalizando aquela BMW Turbo lá de um cliente dele E é isso aí, bora nessa, estou atrasadão, depois eu volto aqui para almoçar E vamos encaixar coisas aí nesse episódio, bora! E vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver E vamos ver, vamos ver É isso aí, vamos que vamos Na manhota aí até o maciota, até o carro dar aquela esquentada, certo? Vamos nessa aí, São Pedro, segura a bronca, irmão, bora! E aí galera, é isso aí, olha lá, problemas com o palão Cheguei aqui, fiquei 10 minutos com o carro ligado na fila para entrar no condomínio ali Aí cheguei aqui para pegar o moleque, deu 30 segundos, escapou a mangueira do radiador Lá embaixo Agora, olha, vazou tudo aqui, olha Ele trabalha com o sistema fechado, aquela mangueirinha que sai de cima do retorno Ainda tem gasolina lá no reservatório de expansão, mas toda a água do radiador foi embora Então é isso aí, bom, vamos lá, o que eu posso fazer aqui? Guardar esse carro na garagem e depois vir buscá-lo com calma, de repente eu trago até uma outra mangueira com uma abraçadeira zero Ou espero esfriar aqui, completo, e tento ir para casa Porque o carro funcionando não tem problema, só não pegar um transitão, mas aí já entra aquele alto risco, né? Vou ver se deixo o carro aqui guardado na garagem mesmo e amanhã resolvo esse BOzinho aqui com calma Faz parte, é isso aí, tudo certo? Né? Vou fazer uma manutenção, nada quebrado Certo? Isso aí Vai ficar aí bonitão Bora de Uber Ó, ia andar de opala E aí mamá, deu ruim no opalão, cara? Mangueira do radiador foi pro saco Nosso rolê ficou pra outro dia Alguma abadinha aí? Nada? Não? Dormindo na casa do primo, fica assim, acabado, sempre Isso aí Bom, vamos lá de volta dia seguinte aqui na garagem Eu vim buscar água desmineralizada E aditivo de radiador Para poder fazer o resgate do opalo O carro ficou guardado essa noite lá na garagem do meu irmão Né? Então Ontem até daria pra ter feito alguma coisa Mas motor quente Então Vamos com calma Hoje levo, né? A gente completa lá o nível da água que foi perdida Vou arrumar a mangueirinha lá Colocar uma abraçadeirinha bacana lá Pra não voltar a ter esse mesmo problema futuramente Tá? Então Infelizmente não vou conseguir mostrar o resgate nesse episódio Mas Próximo episódio A gente mostra Buscar o carro agora na hora do almoço Com calma É... Tô aqui na garagem Infelizmente esse episódio Deu uma sofrida aí com esse problema do opalo Gostaria de ter colocado esse rolezinho E mostrar pra vocês Mas vamos aproveitar e fazer aqui um Um update aqui do que tá acontecendo Bom Tubarãozinha Aguardando a agenda aqui Pra poder levá-la Né? Para o destino Onde o carro será feito Ainda é surpresa Tá? Conversar lá com o pessoal Pra poder Apresentá-los Muitos aqui com certeza Já conhecem Né? A empresa O proprietário que fará o O serviço aqui no Tubarão Né? Já fizemos aí Vários Trabalhos lá com ele Então Show de bola Só aguardando a agenda aqui E vamos Colocar O carro lá Tô fazendo um câmbio Zero Pra ela também Tá? Já tá quase pronto Na verdade Isso aí já tá caminhando Aí já tem mais de meses E vou fazer um câmbio Original Né? Com relação 833 A mais curta mesmo Porque é isso Cara Esse projeto Puma, né? Carros em geral Bug Vão melhor Com relação mais curta Né? Não é um carrinho Que você vai precisar De uma terceira E uma quarta Super longas Porque Não é essa A receita aqui Pra esse carro É aquela puxada rápida De primeira Segunda e terceira E tá bom Vamos andar com segurança Aí Não é carro Para altas velocidades E que mais? Tô separando ali Na verdade Já tá separada Mas eu já dei uma mexidinha Aqui agora de manhã Tô vendo o que vai pra pintura Eletrostática Né? Tô levando ali O cilindro de ignição O cilindro de chaveiro Pra gente fazer uma chave Pra ela também Para choques Eu preciso levar Pra cromiação Tem mais duas pecinhas ali Que são as torrezinhas Dos limpadores Que eu também vou limpar Desculpa Vou levar pra cromiação As porcas Cara Que se tornaram Itens raros Né? E caros Na verdade Cadê? Aqui estão as torres Isso aqui vai pra cromiação Fazer chave Isso aqui ó Tudo é eletrostática Vou dar uma recuperada Nos rodinhos inferiores Aqui das máquinas de vidro Também O que mais que eu ia mostrar Pra vocês aqui Cadê as porcas? Caramba Onde foi parar? Estava aqui comigo As duas porcas Essas aqui ó As porcas sextavadas Aqui ó Que vão nas torres Só que isso se tornou Um artigo raro E essas aqui Elas não estão bonitas Não adianta eu mandar Pra cromiação Que elas vão ficar Vão ficar com detalhes Né? Porque elas estão machucadas Aí de aperto Mesmo de uso Então vou ter que Comprar um par De porcas novas Aí e mandar cromear Juntando teia de aranha Pra caramba Aqui já Tem trampo Essa estrutura Aqui também Eu preciso levar Pra fazer um par De soldas Né? Os relógios Já estão prontos Hoje comprei Um outro relógio De horas Da VDO Que vai compor O kit Que eu quero colocar No carro Então começar A providenciar A montagem Do painel Do carro Também Só que eu já levo Hoje Olha que maravilha Muito trampo A ser feito Aqui Mas Isso aqui Vai ficar um escândalo Esse carro Vai ficar demais Até amanhã Eu preciso mandar Essas rodas Para o comprador Isso aqui Já virou Uma novela Né? Menos mal Que o comprador Diz não ter pressa Mas espera aí Também Tudo tem limite Já demorou demais O envio Dessas rodas Mas é isso É a dificuldade De fazer uma embalagem Para isso Enfim TS Novela Isso aqui vai longe Ainda Sem pressa Sem planos Ainda É aquilo É muito investimento Não para Então Isso aqui Vai andar Também Quando o Charger Ou o Bug Foram embora Quando a gente Colocar uma grana Para dentro Do canal Aqui E a gente Poder investir Porque não é pouco É bastante Grana Que vai Apesar De a gente Ir pelo Simples A gente Quer fazer Bem feito E tudo Está muito Caro Então Aqui Não tem Jeito Aqui É elétrica Nova Completa Com uma FT Aí E vai Que vai Vamos esquecer Essa história De turbo Por enquanto Né Vamos montar Direitinho E depois Ir desenvolvendo Vamos botar Para andar Documentar O carro Né Aqui Ainda tem É isso Cara Vidraçaria Ainda tem Putz Tem Funilaria Que eu vou Querer fazer Né Do carro Pelo menos A tampa da mala Alguns podrinhos Que ele tem Aí uns toquezinhos No assoalho Que ele precisa Vai que vai Tem a história Das barras Também Que a gente Não colocou Ainda Mas estão Compradas Eu até Lembrei Disso Agora Preciso Ver Com o Lucas E vai Que vai Né Aqui Para o Minha GT É Tubarão Do meu Cliente Finalmente Abriu Agenda Na Fabrissom Então Segunda Feira Esse carro Tem que Estar Lá Então Preciso Funcioná-lo Esse carro Foi para o Junior Da JR Então Está Redondinho Parte de Motor A Gasolina Preciso Garimpar Um par De Coletores Altos Da Dupla Carburação Para Ela Ela Está Com Os Mais Baixos E Eu Não Consigo Usar As Panelas Dos Filtros De Ar Originais Porque Ela Bate Na Capela Então Bastante Coisa Para Acontecer Aqui Aguardando Uma Posição Também Com Relação As Lanternas Que Eu Filmei E Mandei Para O Meu Amigo Vamos Ver Se Eu Consigo Fazer Um Par De Lanternas Traseiras Lá Para Tubarão E Já Agilizar A Restauração Delas Então É Isso Enquanto O Carro Chegar E Montar No Carro Né Olha O Console Que Está Ali Que Vai Para GTA Amarelo Aqui Também Detalhes Que Farão Toda A Diferença Agora Nesse Estágio Final Aqui Do Carro Certo Vamos Que Vamos E É Isso Galera Bora Finalizar Esse Episódio Dando Mais De Tinta Muito Bem Feito Pelo Antigo Proprietário E Eu Preciso Colar Aqui O Plaqueta O Adesivo Com Ano De Fabricação E Também O Vintag Tudo V Estados Unidos E Eu Preciso Colá-los Aqui Na Coluna Do Carro Estou Com Todas As Medições Referências Aqui Para Colocá-los Na Estão Correta E É Isso Aí Jogo Rápido E Depois Anúncio Máquina hein Máquina Máquina Bora Máquina 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 Isso Aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Já É Ó Ó Certo Ó Ó É É Dá Mais Um Banho No Carro E Fazer Um Umas Belas Fotos Né Para O Anúncio Se Fosse Meu Eu Faria Essas Rodas Pretas Eu Acho Que Ficaria Legal Ia Dar Um Destaque Com O Capo Preto Com Spoiler Ali Ó Com Lip Preto Também Acho Ficaria Legal De repente Até Testar Umas Umas Grafites Também Ver Como é Que ficariam Mas Com As Rodas Pretas Ficariam Legais Nesse Carro Eu Não Sou Tão Fã De Rodas Cromadas Sugeria O Proprietário Mas Ele Gosta Das Rodas Cromadas E Realmente As Rodas Estão Impecáveis Então Questão De Gosto Mesmo Belíssimo Carro E Aqui De Novo Na Sombra Mas Impressionante A Diferença O Quanto Ganha O Carro Né Senso Filme Máquina Máquina Certo Galera É Isso Esse Episódio Fica Por Aqui Nos Vemos Na Próxima Semana Com Novidades Do Charger Novidades Do Projeto Do Puma Tubarão Também Vamos Que Vamos Beleza Muito Obrigado Pela audiência De Verdade Pela Paciência Com o Tiozão Aqui É Aquilo Não é Sozinho Na Correria Vamos Que Vamos Bora Por Favor Se Se 오 Próxima